Fala galera, meu nome é o Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil E esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre o Neymar, o menino Ney Bom, eu acho que não só eu, como todo mundo tem notado que a partir ali, depois da má campanha da seleção brasileira Na Copa do Mundo, da má campanha, entre aspas, porque chegou até as quartas de final Assim como em outras campanhas, né, que não foram tão criticadas como essa campanha foi E principalmente por conta do Neymar não ter correspondido à expectativa que colocaram ali em cima dele a mídia nacional e também a mídia internacional Me parece que criou-se um movimento de ojeriza ao Neymar que eu sinceramente não estou conseguindo entender Isso aconteceu principalmente por conta de algumas atitudes do Neymar dentro de campo Mas todo mundo que joga bola sabe que a maioria daquelas atitudes ali são perfeitamente normais E o jogador que não faz aquilo ali, ou pelo menos que não faz boa parte daquilo ali É quase uma exceção à regra, o jogador que não reclama, o jogador que aceita ali as marcações da arbitragem O jogador que não discute com o adversário, que não discute com os companheiros O Neymar teve algumas atitudes ali questionáveis, sim, por exemplo, ele xingando o juiz, ele dando lambreta lá O jogador da Costa Rica depois que o Brasil fez o gol Ele falando para o juiz não tocar nele, ele xingando o adversário E esse tipo de coisa Quem conhece a carreira do Neymar sabe que ele sempre fez isso Eu não tenho absolutamente nada contra o Neymar Para mim o Neymar, com a bola no pé, ele é um craque, é um gênio É um dos maiores jogadores da atualidade, um dos maiores jogadores de todos os tempos, sim Pelo que ele consegue fazer com a bola no pé, pelos títulos que ele tem, pelos clubes que ele jogou Mas ele como pessoa, às vezes ele me parece um cara muito mimado As pessoas que são mais próximas do Neymar, os parças, os parças Falam que o Neymar é um cara muito bacana Falam que o Neymar é um cara muito bacana, um maluco de gente boa E quando eu vejo esse tipo de atitude que a mídia nacional E principalmente a internacional Criou ali esse movimento de ojeriza, de quase ódio gratuito em cima do Neymar Porque ele rolou no chão quando o nego deu porrada nele Esse tipo de coisa Eu acho, cara, eu acho muito desleal Porque você consegue criar com as ferramentas que você tem hoje em dia Rede social, mídia tradicional, YouTube, Twitter, Instagram Você consegue criar um monstro muito facilmente Por exemplo, o Mbappé O jogador da França, que foi também muito falado por conta da piada lá, idiota Do Cossiello, né, do YouTube Ele tem feito coisas muito parecidas com o Neymar Ele fez no jogo contra a Bélgica E ele fez lá no jogo contra o Uruguai também Catimbano Fazendo aquelas coisas que acontecem em todos os jogos, por exemplo Na América do Sul Ah, não é maneiro? Não é, mas a Inglaterra ontem ficou segurando o jogo também Então, eu acho isso que estão fazendo com o Neymar Uma atitude covarde As pessoas tendem Principalmente jornalista, né Tende muito a ter inveja do Neymar Tem aquela massa da população também Que acha que o Neymar tem que ganhar menos do que o professor de história Por aí Então, diante de tantos motivos para as pessoas odiarem o Neymar Parecia que faltava um estalo ali Para que as pessoas começassem a odiar ele E agora, de fato As pessoas parecem que odeiam o Neymar De verdade Tanto no Brasil Quanto fora do Brasil A quantidade de material Que explode na nossa cara Nas redes sociais Tentando denegrir, de alguma forma A imagem do Neymar A imagem dele como jogador A imagem dele como profissional A imagem dele como pessoa Para mim é uma coisa assustadora E ontem Eu estava na internet aqui E eu acabei vendo um vídeo Uma compilação De todos os momentos Estúpidos Da carreira do Neymar Neymar dentro de campo Discutindo com o treinador Ou o Neymar dentro de campo Discutindo com o cara O Neymar não cumprimentando Um ou outro jogador Atitudes que ele teve ali Dentro do jogo De cabeça quente Lembrando que ele é um cara Que tem 27 anos Ah Caralho não Mas o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo também Já fez isso Várias vezes Se você for olhar Todos os jogadores Todos os jogadores Se você quiser criar Uma compilação De um monstro Você consegue criar Muito fácil Uma compilação De um monstro E eu acho que foi isso Que fizeram nesse vídeo A gente vai dar uma olhada Nesse vídeo aqui Juntinho E eu quero que vocês Deixem a opinião De vocês aí Eu não concordo Com isso que estão fazendo Com o Neymar O Neymar é um grande jogador O Neymar não deve Porra nenhuma Pra ninguém Se a seleção brasileira Não quiser mais contar com o Neymar Basta não convocar o Neymar O Neymar não deve Uma Copa do Mundo Pro Brasil O Neymar só deve Satisfação ali Ao Paris Saint Germain Que é quem paga O salário dele Então a gente vai lá pro vídeo E vamos dar uma olhada Nessa compilação Cretina Que fizeram aí Sobre o nosso menino Ney Então vamos lá Então vamos lá pessoal Esse aqui é o vídeo Do Neymar É uma compilação Da carreira do Neymar Onde em alguns Determinados momentos Dos jogos ali Ele toma algumas atitudes Antes de esportivas Que as pessoas Não aprovam Tampouco eu aprovo Mas se você Joga futebol Se você jogou futebol Um bom dia na sua vida Por mais que você Não faça esse tipo de coisa Você conhece aí Dezenas de pessoas Que agem dessa forma Que ficam de cabeça quente Que tem ali Muita gana de vencer E acabam perdendo a cabeça E esse vídeo aqui É uma compilação Desses momentos aí Que veio Desses momentos do Neymar Que veio exatamente Na hora Que está acontecendo Esse movimento aí No mundo De ojeriza Ao Neymar E esse aqui É um vídeo Que veio Para endossar Simplesmente Para endossar Muito mais isso Para mim Nada Nada Além de pessoas Querendo ganhar dinheiro Porque todo mundo Sabe que isso Dá muito dinheiro Falar do Neymar O Neymar da Viu O Neymar da Clique O Neymar da não sei o que Mas para mim Nada mais Além de maldade E pessoas ganhando dinheiro Só isso Então vamos dar uma olhada aqui Nesse vídeo E a gente vai comentar ele aqui Esse jogo contra o Celtic Eu lembro Eu lembro desse jogo Contra o Celtic Esse maluco Deu uma nele No início do jogo E depois foi cumprimentar Eu achei Eu achei que Ele podia ter cumprimentado o cara Porque era um cara muito novo Acho que o maluco falou assim Não, eu sou Fã do Neymar E tal Mas Caralho Acontece Acontece Aí ele Ele deu lá no Carvajal Deu uma no Carvajal Situação de jogo também Acontece Catimba Catimba Falando ali com o Fantasma da Ópera E as pessoas Quem fez esse vídeo aqui Lógico que foi pra Simplesmente pra endossar Aí Tudo que tá acontecendo Com o Neymar Tem vários vídeos De Fernando Torres Brigando com outros jogadores também Esse aí foi no jogo da Colômbia O Neymar foi expulso Contra a Colômbia Ali a bola já tinha parado Ali a bola já tinha parado O Neymar foi expulso Aí ele deu uma cabeçadinha Tipo assim Quem é o babaca É o Neymar Ou é o maluco que faz Tirar satisfação com ele Entendeu Cara Eu acho Eu acho que Todas as situações Do Neymar Seriam Evitáveis Mas caralho Tá no jogo Tá de cabeça quente Tá de cabeça quente E parece que Caralho Todo mundo passou A odiar A porra do Neymar Porque a seleção brasileira Não correspondeu na Copa Porque ele simplesmente Não correspondeu Porque ele não falou com a mídia Depois que a seleção Foi eliminada Esse daí eu não lembro Ele não cumprimentou o cara Não sei se o cara Deu nele também Isso aí eu acho Escroto pra caralho É Não Não escrota A parada Não Não escrota a atitude Do Neymar E da Lambretta não O jogo tava 4x0 Eu acho A tática de Bilbao E E Barcelona Mas caralho Lambretta é do jogo Porra Lambretta é do jogo O Mansuz Deu uma Lambretta Invertida No Roberto Carlos Na Copa de 2002 E não aconteceu nada Nem falta Foi o Roberto Carlos Fez nele É do jogo Porra Então Aí discutindo com o Alba Também Que é um viadinho Do caralho Tá certo O Neymar tá certo nessa O menino Neymar Tá certo nessa Que o Alba é chato Pra caralho O Marquísio Cara O Neymar O Neymar é foda O Neymar Ele não tem A simpatia Que outros jogadores Brasileiros tiveram O Ronaldinho Fenômeno O Ronaldinho Gaúcho Principalmente E Sei lá Eu espero Realmente Que ele não se perca Na carreira Porque As pessoas que conhecem ele Falam que ele é um maluco Muito de gente boa Tem vários vídeos Tem vários vídeos dele Naquele canal Dos desimpedidos E tal Então ele realmente Parece um moleque Gente boa E é muito escroto Que o mundo Esteja fazendo isso Contra ele Que o mundo Esteja fazendo isso Contra ele E muitos brasileiros Simplesmente endossando As pessoas endossam Porque tem inveja Porque acha Que o professor de história Tem que ganhar Mais do que o Neymar E esse tipo de babaquice Entendeu Olha o Coentrão ali Aí foi ele brigando Com o Dorival Júnior Pouco depois O Dorival Saiu Foi demitido Do Santos Briga E o Luiz Fabiano Pô Entre perder Bateu o pênalti Eu prefiro Sair na porrada Então pessoal É isso aí É isso aí Eu estou aqui Com o OBS Então É exatamente Isso daí O que vocês acham Desse movimento Que criou-se Aí De ódio Na minha opinião Gratuito Ao Neymar Ao menino Ney Atualmente Um dos melhores Jogadores de futebol Do mundo E o melhor Jogador brasileiro Na atualidade É nóis Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau.